Você veio no Machado entregando o troféreo, né? Festa, festa, independente da categoria. E esse Ronaldo, esse atacante, ele é muito bom jogador, hein? É uma revelação, jogou pelo Tiradentes na primeira fase, tem 17 anos. Eu tô frio pra fazer o gol? Eu sou. Lembra o... Rápido. O primeiro gol, ele deu um totózinho, o segundo, ele olhou pra um lado, deu uma cara torta nessa... É novo, né? É, tem 17 anos. Eu tô com muita esperança, muita esperança nessa turma aí que ganha o Campeonato Sul 17, de que eles continuem, perseverem e possam mostrar ao Remo, ao Paysandu, a todos nós... Como se faz a base, né? Que dá pra se trabalhar. Pode não ser ainda o ideal, mas é um começo. E uma turma boa que tá ali, pessoas que nós conhecemos, que tem dedicação, que tem empenho, que tem organização, tudo que tá faltando hoje pra Remo e o Paysandu. E eu acredito que essa turma aí vai chegar em algum ponto seguro. Fazer um registro aí, meu amigo, Renzo, Renzo gosta, fez um concurso público, passou, está indo pra óbito. Então, eu tô torcendo pra você não perder o mundo, porque eu não sei se sentaria aqui no que é aí. Eu vou pra óbito, coladinho em Oriximinar. Guilherme, vão acabar ou não com a Série D? Não, não vão acabar. Série C e D ano que vem, nos mesmos formatos. E pra 2013, vamos ter novidades. Ou seja, o Renzo tá feliz, ou o Denis Miranda do Guamá. Série I. Só aproveitando, né? É. Eu acho que a CBF poderia dar um caça. Porque eu vou te falar, né? Melhorar essa condição da Série C, né? Eu acho. Hospedagem, passagem, porque... Não tem condição. É desumano, né? É desumano. O que eles querem fazer pra 2013, Charles? Exatamente isso. Conseguir um patrocínio, aí eles vão mudar a fórmula de disputa pra 2013. A Série C teria dois grupos de 10, dois grupos de 10 em ir de volta, e a Série D teria quatro grupos de 10. Esta seria o D. Mas só com o patrocínio, porque senão fica pesado a disputa. E a Série C desgasta, além de ficar enviado pro clube, desgasta muito a preta. Se a CBF conseguisse livrar, pelo menos, o transporte aéreo, aéreo é um grande negócio, Guilherme. A hospedagem, pelo menos, o Guilherme vai lá em banca. Agora, o problema, essa maior dificuldade, a gente conversando aqui, o Independente, por exemplo, começou com aquele gasto todo, e na reta final, o D.L. estava já com a corda no pescoço mesmo. Porque é uma viagem, se ele pensandou agora, Guilherme. Primeiro, perdeu a cara do Rio Branco, conseguiu o patrocínio do governo, jogou o dinheiro fora, porque era no ar do jogo. Não valeu nada. Você tem que ver também, você saiu de Tucuruí, vim pra Belém, são 7, 8 horas de ônibus. Já tem isso, né? Nós fomos aqui de Tucuruí pra jogo contra o Sampaio lá, Maranhão. 22 horas dentro do ônibus. Mesmo. Nós fomos pro Piauí. Vamos rever os gols do empate entre Luverdense e Paysandu, você que não viu, vai ver agora. Aí o gol do Luverdense, a cabeçada do Kleber Carioca. Os gols foram, no primeiro tempo, Kleber Carioca de cabeça. A falta cobrada pra área, o Kleber desviou, fazendo 1x0 para o Luverdense. E no pênalti cometido pelo goleiro Thiago Volpe, no Edmonton, o Fábio Gaúcho cobrou, esperou o goleiro cair e bateu em cima de Lu, cobrou, né? É, foi muita personalidade, foi na conta do chá, ela foi encostadinha lá. Mas foi melhor que o meu cabelo, o meu cabelo bateu no chão, bateu no chão. Mas vamos sortear agora a camisa do Clube do Remo, o Leão que venceu hoje a Altamira, numa grande festa lá. Pedro Paulo, Júlio, nas 4804. Vai levar, aí levaram a camisa. Manta o Guilherme. Obrigado, Tomazão, obrigado, João Guilherme. Charles, obrigado pela tua presença, sucesso 2012, não sendo aqui, onde quer que seja que você brilhe, que você merece muito por toda a sua história e a sua competência. Obrigado, obrigado a todos, obrigado, Guerreiro, Tomazão, João, né? E torcer também, né, que esse ano eu peço também para sair o dia, né? Bom para o futebol paraense, né? Torcer também pelo Remo. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo, né? A gente torce de coração. É verdade, estamos torcendo, mesmo nesta situação difícil, quem sabe, exatamente no momento como esse, o Pai Sandu não consegue uma superação e volta à segunda divisão do futebol brasileiro em 2012. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Gold. Mais diversão. Beba com moderação. Sky HDTV é isso. Serpa Fruto Guaraná. Sabor sem igual. Y Yamada. Completa sua vida. Unimed Belém. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Team. Você sem fronteiras. Norte Caminhões. Ford no Pará e Amapá. É com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Examas. Uma grande faculdade. Um grande futuro. E Cantina da Serra. Qualidade superior.